Se conversar com a pergunta bofa Será que dá pra gente voltar no tempo De momento fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Vai demorando pra ficha cair Você fez cabelo preto, olhos sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Eu só queria você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficaram com nada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais bons com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficaram com nada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais bons com você Que eu vou dizer Que eu vou dizer Que é solante, cadê a solante? Vem, aniversário de terra que é dançada, hein? Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quartinhos, tava tudo tão perfeito E os problemas, eu já nem me lembrava mais Eu só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficaram com nada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais bons com você Eu digo você Me arrependi de não ter Oh meu Deus Não ter te olhado outra vez Ficaram com nada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo E pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Quem sabe ainda é tempo E pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Você sabe eu vou agora Muito obrigado Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu chão foi bom demais Coitado bonito Quase que ia voltar atrás Você merece cachê Se trocar pra muita gente Muita gente envolvida É muito mais gostoso Traz Choro Quero saber de vocês o seguinte Quem que vocês vieram assistir Nossa Matheus Nossa Matheus E vai ter essa padrão